Minha amiga, com Bianca. Você se lembra das tuas amigas, gostos iguais. Que loucura essa vida era demais. As amigas que tenho não se comparam a você. Acho que nunca vou poder esquecer. Como você vê, eu continuo a mesma, procurando meus ideais. Eu hoje penso assim, amanhã posso mudar, sei lá, a saudade faz recortar. Você se lembra das tuas amigas, gostos iguais. Que loucura essa vida era demais. As amigas que tenho não se comparam a você. Acho que nunca vou poder esquecer. Como eu estou contente de ver de novo, faça como você mudou. Pares de madame, de pessoas sérias, sei lá, não sei bem como explicar. Você se lembra das tuas amigas, gostos iguais. Que loucura essa vida era demais. As amigas que tenho não se comparam a você. Acho que nunca vou poder esquecer. Você se lembra das tuas amigas, gostos iguais. Mil loucuras a vida era demais. As amigas que tenho não se comparam a você. Acho que nunca vou poder esquecer. Acho que nunca vou poder esquecer. Que loucura essa vida era demais. Como você mudou, eu Extra歲io. Si você não se comparam a você. Você não se emp полar. Quandoately solche não se aproxima a você. Obrigado.